Lucas de Carvalho, meu repórter, atenção, notícia ao vivo, eu trago agora pra você essa informação. Uma carreta tombou ali no acesso à rodovia, região aqui de Uberlândia. Lucas, vai lá, ao vivo, a notícia é com você! Junão, eu tava conversando com algumas pessoas aqui que conseguiram me contar mais ou menos o que aconteceu. Essa carreta, vou até mostrar a imagem, olha o tanto de pneu que tá aqui. Eu tô no entroncamento ali na alça, entre o Rondão Pacheco, e o motorista me contou que ele tava levando, trazendo essa carga do Espírito Santo aqui pra Uberlândia, pra uma empresa próxima aqui, inclusive. E quando ele foi fazer a curva ali da alça, ele tava muito devagar, 30 km por hora, 40 km por hora, uma velocidade normal pra fazer a curva. Quando essa carga, pelo peso, acabou cedendo aqui pra direita, o caminhão foi tombando e acabou tendo essa imagem que vocês veem aí. O trânsito tá fluindo normalmente, não tá muito parado não, até porque a carreta caiu mais aqui pra direita da vila, não tá fechando a pista que dá acesso ali a Rondão Pacheco. Então, o trânsito flui normalmente. Aqui onde eu tô também, olha, que dá acesso à BR-050, apesar da carga de pneus ter sido derrubada aqui, o trânsito ainda flui normalmente, porque a pista da esquerda aqui também tá liberada. Então, a gente consegue ver os veículos passando normalmente, apesar de que tem esse perigo, né, da carga de pneus aqui. A gente vê, inclusive, até parte da lataria do baú do caminhão aqui espalhada na pista, os carros passam por cima. Mas, pelo menos, o motorista está bem, ele tá assustado, claro, né, depois dessa queda, desse tombamento da carreta, como não está. Mas não teve nenhum arranhão, tá tudo tranquilo. As pessoas que estavam atrás ali prestaram um certo auxílio pra ele, pararam aqui pra ver o que aconteceu também. Mas, apesar da perda material, todo mundo bem. Nenhum outro veículo foi atingido, mas eu imagino que vai dar um trabalhinho pra fazer a remoção dessa carreta aqui, viu, Júnior? É porque a carga é grande, tem bastantes pneus. A gente vê que ainda lá dentro tem muito pneu. Não sei nem se a gente pode começar a pensar já em um possível excesso de carga que pode ter causado esse acidente. Porque, olha lá, Jefferson, tá mostrando ali pra gente a imagem. Os pneus estão quase preenchendo aquele caminhão baú ali, quase a parte completa, mais atrás que a gente vê uma parte mais vazia. Mas aqui na rua tem muito pneu, não consigo nem imaginar como que tinha tanto pneu lá no fundo. Minha cabeça não é muito boa pra matemática, não. Mas essa noção espacial ali me falta um pouco. Agora, pelo menos ninguém se feriu e o trânsito tá fluindo normalmente. Eu vou tentando trazer mais atualizações durante o programa aqui pra gente, tentando conversar com outras pessoas que viram esse acidente. Se eu conseguir alguma coisa, você me chama de novo aqui e a gente traz essa notícia pro povo. Mas, por enquanto, são as informações que eu tenho. Acho que, pelo menos, ninguém se feriu e a gente vai aguardar, então, a remoção desse caminhão. Até o momento, nenhuma autoridade, nenhuma corporação, nem Corpo de Flambeiros, nem Polícia Militar chegaram. Foi bem recente, esse tomamento aconteceu faz poucos minutos. Então, a gente vai aguardando aqui, chegando alguma corporação, algum órgão de segurança, a gente traz aqui também, beleza? Estamos ao vivo esse acidente que aconteceu agora há pouco. Atenção, minha gente. Ô, Lucas, vai lá no meio daquele povo, um monte curioso lá, pergunta o que vocês estão achando disso aí. Às vezes tem alguma testemunha lá, pergunta lá. Isso aí, gente, é a cabeceira da Rondon Pacheco. Vocês estão vendo aí que é uma carreta carregada com pneus. É uma carga grande, hein? Uma carga, que perigo, rapaz. Já imaginou esses pneus descerem ali, né, desgovernados ali, atingir um veículo? Foi um risco muito grande. Cabeceira da Rondon Pacheco. Vocês estão acompanhando aí, Acesso Rodovia 050? É a nossa equipe de reportagem ao vivo, trazendo a notícia pra você. O motorista parece que tá bem, apesar do susto. Contou que tava ali subindo, tava tentando ter acesso, de repente percebeu que a carga deslocou e não havia muito o que fazer. Aí a carreta tombou, não é? É uma carga de pneus grande. Agora é aquele trabalho, né, sinalização. O trânsito começa a complicar. Vai lá, Lucas. Fala com o povo, meu filho. Vamos lá, meu filho. A gente pode trazer o povo pro programa. Meu amigo, qual que é o seu nome? Meu amigo. José, você viu o que aconteceu aqui, meu amigo? Não viu, não. O colega nosso que nós trabalhamos de chapa ali, né, o colega nosso falou, ó, tomou a carreta ali na Rondon ali. Aí nós veio aqui, nós pegamos o serviço. Tá certo. Vocês ficaram curiosos, vieram ver. Como assim pegar o serviço? Você trabalha nessa área? É, nós trabalhamos de chapa aí, descarregando, carregando caminhão. Ah, entendi. Bom demais. Aí, como teve esse transporte aqui da carga, né, provavelmente vai ter que fazer isso. Vai ter que sair de diante, né? Vamos ver a seguradora precisar, né? Com certeza. Geralmente, esse trabalho de remoção dessa carga assim dura quanto tempo? Ah, umas três horas de serviço. Ah, é muita coisa. É. E até essa carga ser levada, ser transportada da maneira correta, o caminhão também não pode ser removido, né? Então, pelo menos, mais umas três horinhas com esse caminhão tombado aí a gente vai ter. Ah, vai. Certeza. Beleza, José. Obrigado, viu, meu amigo? E você, bonito? Você estava aqui também e viu o que aconteceu? Não, eu estava com ele, não me aconteceu, nós veio pegar o serviço, né? Está todo mundo junto, querendo a carga. É. Está certo. Vocês todos, quem mais que estava junto com vocês? Você também. Só vocês três? Não, beleza. Legal. Se vocês forem fazer esse serviço, dá bom que você já libera essa pista para nós. Não dá, mas se for, nós faz. Perfeito, meu amigo. Chega aqui, vamos lá. Jefferson, chega, vamos mais para cima aqui. Estamos ao vivo, a nossa equipe de reportagem acompanhando o tomamento dessa carreta na Rondô Pacheco. Olha lá. Vinícius, conta para mim, você estava aqui, você viu o que rolou? Não, eu estava não, eu estava passando aqui, já vi já que isso aí tem acontecido já, né? Você já viu que rolou mais vezes esse tipo de coisa por aqui ou não? Só tomou um susto e falou, olha, o que é isso? Pelo que eu estou vendo aqui, isso é a primeira vez que eu estou vendo isso aqui. Você mora aqui perto? Moro, moro aqui na esquina aqui, olha. Eu estava passando ao vivo. E o povo comentou com você aí o que aconteceu? O vi comentou. Isso aqui é uma tragédia, né? Até perigoso também. Saiu uma carga virada. Eu acho que quando ele foi fazer a volta ali, a carga tombou dentro, aí não tem como mais segurar, né? Pois é, o peso da carga ali vai toda para a lateral do baú. O baú cortou o momento. Cortou o momento. E assim, pelo menos nenhum carro foi atingido, né? Ninguém se machucou. Eu também falei que o motorista ali, ele também não se machucou, graças a Deus, né? Só bem materiais. Ele falou que ligou para a seguradora, a seguradora está chegando aí. Pois é, daqui a pouquinho a seguradora está aqui, o pessoal já está esperando para fazer essa levada de carga, né? Tirar essa carga daí. Depois que a carga for retirada, dá para fazer a retirada também da carreta. Agora, disse que o caminhão estava até bem devagar, né, velho? Estava, estava devagar, né? Porque até para fazer aqui, olha, é só que vou ter que ser devagar, né? Porque ela é carregada, ela não sobe a linha alta, a velocidade. Sobe não, tem como não, o peso é muito alto. Meu amigo, obrigado mais uma vez, viu? Valeu demais. Então, olha, a gente pega até a velocidade que os carros fazem. É quase uma rotatória aqui, eles passam devagarinho mesmo. Imagino que essa carreta não poderia, nem se ela quisesse, estando a velocidade muito acima. Senão ela tinha saído aqui na tangente da curva, tinha parado aqui onde a gente está. Agora, olha só, os carros estão passando aqui. Está ali na lateral. O Lucas Carvalho está ao vivo. Os carros conseguem passar. Está ao vivo, trazendo a informação. Vamos lá, Lucas. Pois é, como eu estava dizendo, a gente vê que os carros se aceleram para fazer essa curva aqui. Se essa carreta estivesse realmente numa velocidade acima, o janeiro, ela iria estar aqui onde eu estou. Ela teria saído mais para cá, saído na tangente da curva aqui na física que a gente conhece. Agora, como você vê, ela tombou ali. Olha, tem até uma parte ali da divisão de pista, não sei se a gente pode chamar aquele de guarda aqui, mas tem uma parte que está até amassada. Parece que a carreta pegou ali e tombou. Então, assim, é o que o Vinícius falou com a gente agora há pouco. A carga é muito pesada lá dentro. Ela acaba indo na curva, ela se desloca ali um pouco mais para a lateral desse baú. Esse baú acaba cedendo e cai, vendo essa cena que a gente está mostrando aí agora. Mas o seguro já está a caminho. Daqui a pouco a gente também vê autoridades, os órgãos de segurança chegando por aqui. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros já devem ter sido acionados também. Então, daqui a pouquinho a gente tem mais informações para trazer, Jornal. Exatamente, estamos ao vivo. Nossa equipe de reportagem vai vendo aí. Atenção você, está ligando a TV agora. O Fala Povo está ao vivo, trazendo a informação. Carreta que tombou na cabeceira da Rondon. Olha a situação do trânsito. O motorista provavelmente estava querendo ter acesso ali a 0,50. E aí o rapaz que entende lá. Vocês viram o chapa falando? O cara entende. Ele colocou uma possibilidade. A carga pode ter deslocado. A carga de pneu, o motorista não conseguiu controlar o veículo. E aí tombou, meu amigo. Tombou e tombou feio. Agora, Lucas, mostra para a gente a cabine do caminhão lá. Ficou estragada a cabine do caminhão local? Onde o motorista estava ou está tudo certo? Porque está todo mundo aqui querendo entender essa dinâmica. Então, a dinâmica é essa mesmo. O motorista fez ali aquela manobra da Rondon. Ele rodou ali na alça de acesso. E quando chegou bem pertinho de ter acesso à rodovia, acabou tombando, rapaz. E pneu para todo o lago. Ainda bem que nenhum pneu. Olha o tamanho desse pneu. Hã? Pneu de caminhão. Já pensou um pneuzão desses escambando lá para o rumo da Rondon? O risco que não poderia ali acontecer um outro acidente? É caso sério, rapaz. Não é brincadeira, não. E mais perto aí dá para ter uma noção do estrago também, né, Lucas? Dá sim, Junão. Estou tentando chegar aqui até a cabine do caminhão para a gente ver como é que ficou descendo esse barrancozinho aqui, ó. É, dá para ver que pelo menos uma quebrada no vidro deu, viu? Olha só, ali em cima também na parte superior da cabine a gente vê que deu uma amassada boa. Ó, as coisas aqui no veículo todas tombadas. Vamos ver aqui, Júnior. Olha aqui o veículo totalmente de lado. Tem ali um resquício de vidro quebrado lá dentro. Tem até pedra dentro, né? Sorte desse motorista não ter ficado ferido. Aqui na frente da carreta. Pelo menos parece que não foi um estrago muito absurdo não, viu, Júnior? A cabine ainda está um pouco inteira, assim. A gente vê esse vidro quebrado. Com certeza a janela lateral lá dentro quebrada também. Tanto que é por isso que a gente consegue explicar essa pedra lá dentro do veículo, né? Mas, nossa, esse motorista viveu de novo. E você estava falando do tamanho do pneu, Júnior? É realmente muito grande. Olha isso aqui. Esse pneu aqui é quase o meu tamanho. Aqui, olha, minha mão de comparação para vocês verem. Um pneu desse cai em cima de um carro é acidente na certa. Não tem como, não. Nosso repórter, Lucas Carvalho... Pelo menos a gente pode dar a boa notícia. Nesse caso, apesar desse susto, tudo certo. Exato. Perfeito, perfeito. Lucas Carvalho ao vivo com o nosso cinegrafista Jefferson Xavier mostrando para você ao vivo. Nós falamos aí da região da Rondon Pacheco, ali no início da Rondon, né? Para quem pega a 050, conhece muito bem, região do bairro Alicustote. Vocês estão vendo aí, gente? Olha o acesso. Pelo menos está dando para passar. Mas ainda não tem polícia no local para ajudar na sinalização. Provavelmente devem estar a caminho do local. Apesar do susto, você fica pensando assim, ah, o motorista não ficou ferido. Mas a pancada é muito forte. Imagina você dentro de uma cabine de um caminhão desse aí, está dirigindo tranquilo e de repente a carga se desloca e aí você perde o controle do carretão e tomba. Não é brinquedo, não. Não é fácil, não. Pelo menos ficou apenas no susto aí do motorista. Já tem informação que tem um outro veículo a caminho do local justamente para fazer o transbordo dessa carga. E vocês viram, os caras estão lá, né? Os chapas estão lá justamente para auxiliar nesse serviço. Estão prontos para atender e aí fazer o transbordo dessa carga de pneus. É uma situação difícil que você acompanha. É notícia desta manhã. É ao vivo. É o Fala Povo. Trazendo para você o melhor da informação, o melhor da notícia. Tudo o que acontece na cidade, você acompanha ao vivo na tela da TV Paranaíba. Você no YouTube. Alô, YouTube. Vai comentando, vai avisando. Manda aí no link da família. Avisa aí. Que a Rondon Pacheco está complicada, viu? Quem vai ter acesso aí aos bairros, cuidado. Você que vai pegar o trânsito agora, vai para o trabalho. Muito cuidado ao passar por esse trecho. Porque a cena está aí. Está ao vivo. Aconteceu agora há pouco esse acidente dessa carreta que tombou ali no início da Rondon Pacheco. E você, claro, acompanhando a gente. Vai comentando e vai compartilhando. Lucas de Carvalho ao vivo comigo. Ô Lucas, alguma nova movimentação? O veículo está chegando? Polícia já chegou por aí. Fiquei sabendo que a Polícia Militar está a caminho justamente para auxiliar no acesso ao trânsito aí. Me traz alguma informação nova? O pessoal já informou que a polícia está a caminho? O caminhão, a carreta que vai fazer o transbordo, já está a caminho também? Confirmaram isso? Jornal, por enquanto ainda sem informações. A gente está esperando a chegada desses órgãos de segurança e também da carreta que vai fazer esse transbordo. Mas no momento ainda sem atualizações. Pelo menos a movimentação que eu vejo ainda que é mais de carros que tentam passar pelo local. Tanto aqui pela esquerda para acessar a Rondon Pacheco quanto pela direita para a BR-050. Mas no momento ainda sem nenhuma perspectiva da chegada desses órgãos. Eu queria até aproveitar que você me chamou mais uma vez para fazer uma correção. Eu conversei mais uma vez com o motorista rapidamente ali. Essa carga, na verdade, ela veio de Santa Catarina. Eu falei Espírito Santo antes. Ela veio de Santa Catarina e já estava finalizando aqui a rota de entrega dela para fazer essa entrega de pneus nessa empresa aqui de Uberlândia. Quando tudo isso aconteceu. Mas por enquanto a gente segue na espera desses órgãos de segurança, dessa carreta para fazer o transbordo. Mas pelo menos os chapas já estão aqui, esperando para conseguir pegar essa carga. Levar para algum outro lugar para já facilitar a vida de quem vai fazer a remoção. O quinto que vai fazer a remoção dessa carreta depois que todos os trabalhos forem finalizados. Agora, para quem vai passar nesse trecho aqui, pode esperar. Agora são, deixa eu dar uma olhada no horário aqui, são 8h19 da manhã. Eu imagino que pelo menos até umas 11h, meio-dia, talvez 1h da tarde, a gente ainda vai estar vendo esse mesmo cenário aqui. Já que os chapas falaram que por volta de 3h que demora esse tipo de serviço, eles ainda têm que aguardar a liberação dessa carga pelos órgãos de segurança que vai vir aqui. Provavelmente vai fazer uma interdição parcial na via. E depois disso que eles vão poder agir, se realmente forem eles que vão ser os responsáveis por esse papel, por esse trabalho. Se isso realmente acontecer, a gente pode esperar que por volta de meio-dia, 1h, 2h da tarde, a gente ainda esteja vendo esse cenário aqui. Mas pelo menos de uma forma um pouco mais organizada, né, Júlio? Com o órgão de segurança fazendo toda a fiscalização, todo o monitoramento desse local aqui enquanto os trabalhos são realizados. Exatamente. Lucas de Carvalho, continua por aí, meu querido. Qualquer nova informação, grita a nós aqui. Fala comigo, bebê, que nós vamos trazer mais informação desse acidente que aconteceu nessa região da Rondon Pacheco. Tô preocupado, viu? Se um pneu desse aqui descer, mesmo desse jeito aí, se deslocar um pneuzão desse aí, pega a gente lá embaixo. Tô preocupado. É, rapaz, ele é brinquedo. Tô preocupado.